Don't, 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 don't wake, don't wake me up Tem que ver ela no baile, estiga rapaziada Deixa os homens malucos, ainda é debochada Mas eu sou sem vergonha, o G7 é sem vergonha Já chega e lança pra ela, já chega e fala pra ela Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a peça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a peça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a peça Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a peça Tem que ver ela no baile, estiga rapaziada Deixa os homens malucos, ainda é debochada Já virou moda, deixa fiel tonta E o que os olhos não vê, o Facebook conta Já virou moda, deixa fiel tonta E o que os olhos não vê, o Facebook conta Não aguento mais, essas palhaçadinhas Se eu saio de casa elas ficam de fofoquinha Solto com duas, problema é meu Todo mundo tem problemas, cada um cuida do seu Ontem eu rodei, tentei passar batido Mas por causa das fofocas, eu que fiquei perdido Então vem, já virou moda, deixa fiel tonta E o que os olhos não vê, o Facebook conta Já virou moda, deixa fiel tonta E o que os olhos não vê, o Facebook conta E o que os olhos não vê, o Facebook conta Quatro no quarto, um quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro então Quatro no quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro então Chama a Thaisa, chama a Thaisa Faz conta Jim de quatro Faz conta Jim de quatro Faz conta Jim, faz conta Jim Faz conta Jim de quatro Faz conta Jim de quatro Faz conta Jim de quatro Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, 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 desce e me instiga Desce, desce, desce e me instiga Quais irmãs, metralhas, maravilhas Geral sabe, Rafaela e Renatinha Fica de perna pro alto Fica de perna pro alto E cai abrindo um espacate Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Então, então Eu adoro, eu me amarro